Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim trazer uma informação pra vocês que eu já falei em vários vídeos Mas, é, é, acho que às vezes, né, as pessoas não vê ou, sei lá, né, é melhor ter um vídeo informativo Inclusive, é, eu já vou adiantar pra vocês que se tiver algum perfume, é, qualquer perfume que foi descontinuado E vocês queriam um parecido, falem comigo, falem aí nos comentários Que se eu conhecer, tiver conhecido o perfume, eu falo pra vocês, tá bom? Bom, hoje eu vim falar do nosso maravilhoso Surrender da Avon, que era o perfume que eu mais gostava da Avon E eu, há pouco tempo, descobri um perfume que é muito parecido e também é nacional e tem um preço bacana, tá? É, o Surrender da Avon era com um frasquinho assim Muita gente confunde a linha Surreal, teve até uma menina que falou comigo assim Já que eu venho do Avon há 30 anos, eu nunca vi linha Surrender, Surreal, você tá confundindo Não, Surreal é uma linha, Surrender é outra A Surrender de Avon é um perfume âmbar feminino, né, era no caso, porque foi descontinuado Surrender foi lançado em 2004, o perfumista que assina essa fragrância é o Jean-Louis Gruby As notas de topo são mandarina italiana, bergamota siciliana e chá chinês A notas de coração são madeiras de cachemir, notas florais exóticas e rosa damascena E de fundo são âmbar, tá? Patcholi, oriz e almisca Ele era um perfume que pra mim tinha cheiro de balesquiz, rau de morango, tá? Mas era um cheiro maravilhoso, era um perfume da Avon assim, que quem usou sabe do que eu tô falando Quem usou Surrender sabe do que eu tô falando Você passava, ficava na esquina, sabe? O que é atualmente parecido com ele, eu acho o cheiro muito parecido Porém, eu acho um pouquinho ardido Porém, se você amava Surrender, você vai gostar dele Que é o Cláudia Leite da Jequiti Que eu tô sem o frasco aqui agora pra mostrar pra vocês Mas eu já mostro aqui, vocês vão saber, né? O Cláudia Leite da Jequiti tem as notas bem diferentes Mas os dois são bem parecidos, tá? O Jequiti da Eliana é um perfume chip e frutado feminino Cláudia Leite foi lançado em 2010 As notas de topo são passas, pêssego, cassis e grosera, bergamota As notas de coração são gengibre, pimenta rosa, rosa e jasmin E as notas de fundo são patchouli, oriza, amba, baunilha e sândalo, tá? Os dois são muito parecidos Eu lembro que uma pessoa, toda vez que eu falava do Surrender A pessoa falava, tenta comprar o Cláudia Leite, tenta comprar o Cláudia Leite Eu acho o Cláudia Leite um pouquinho mais sintético do que realmente era o Surrender Mas quebra muito galho, quebra muito galho Se você amava o Surrender como eu, se você sempre quis ter, ele compensa, tá? O Surrender da Avon, como era há muitos anos, não dá nem pra ter ideia do valor que é hoje Eu como tô aqui no computador, eu vou dar uma olhada aqui no Cláudia Leite da Jequiti Porque ele tem a versão 25ml também, então vocês podem conhecer ainda, né? O frasco de 100ml está saindo geralmente por R$78,99 E a miniatura de 25ml está saindo até por R$20,00 do Mercado Livre, tá? Então assim, já dá pra você conhecer um perfume que é muito, muito parecido com o Surrender de Avon, tá gente? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários qual perfume vocês querem saber, né? Que foi descontinuado e tem um outro parecido Muitas vezes tem um perfume simples que era inspirado no importado E que tem outras opções de contratipo e as pessoas não sabem, né? Então, deixem aí que eu vou fazer mais vídeo pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Tchau